Hunter x Hunter tem um sistema de poderes bem interessante e bastante complexo, o que deixa a obra muito divertida de se acompanhar, graças à dificuldade de se prever alguns resultados de combates, já que força não é tudo. Porém, estamos falando do Togashi, e ele adora uma escala de poder, então quem já acompanha o trabalho do autor já está calejado com isso. Acontece que depois do maior arco do mangá, o Arco das Formigas Kimera, descobrimos que essa espécie que esteve tão prestes de começar uma invasão mundial e usar os seres humanos como simplesmente comida. Bom, eles são uma ameaça de Rank B, e não só descobrimos isso, mas descobrimos também que o que entendíamos como mundo nada mais é que um grande lago no meio de uma área inexplorada, chamada de Continente Negro. Mas a cereja do bolo vem agora, pois das 5 vezes que a humanidade tentou explorar esse continente, de forma oficial, eles se depararam com 5 ameaças que foram consideradas de Rank B superior ou maior, ou seja, todas são ameaças consideradas mais perigosas do que as próprias Formigas Kimera. Então, hoje nosso foco será justamente analisar as 5 calamidades, vamos destrinchar toda a informação que nós temos sobre elas e descobrir o quão perigosas são essas ameaças que superam até mesmo as Formigas Kimera. E se você não quer ter o azar de se deparar com uma das 5 calamidades por aí, o melhor jeito de se precaver é dando um ultra like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, assim você fica por dentro de todas as informações sobre esses perigos do Continente Negro, além de que isso também ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem ultra nerds também. Ah, e se você só assistiu o anime ou nem terminou de vê-lo ainda, toma cuidado, pois pra você, o spoiler também pode ser uma ameaça, e não tem como a gente falar sobre esse assunto sem dar spoiler. Então, esteja avisado. E agora, vamos entender quem são essas tais 5 calamidades. Antes de entrarmos nas calamidades, primeiro temos que entender um pouco sobre o continente desconhecido. Um novo mundo cheio de novas aventuras, mas também cheio de perigos. Pra entender a grandeza do Continente Negro, precisamos primeiro explicar que as 5 calamidades podem nem ser grande coisa. E aposto que agora, tá todo mundo se questionando. Afinal, como assim coisas mais perigosas do que as formigas quimera podem não ser grande coisa? Mas é justamente essa a questão. Nem a gente nem os personagens de Hunter x Hunter sabem o que realmente tem no Continente Negro. Na verdade, eles sabem de algumas coisas que foram avistadas nas 5 expedições oficiais. Porém, a maioria das pessoas que foram nessas expedições morreram. Ou seja, qualquer coisa além disso, não temos conhecimento. Vou dar um exemplo. Imagina que você foi numa floresta que ainda não foi explorada. E no seu segundo dia de viagem, você descobriu uma criatura tão perigosa que impediu você de progredir mais e ver o que tinha depois dela. É mais ou menos essa a situação do Continente Negro. Mas se o pouco que sabemos sobre o Continente Negro são as 5 calamidades, então vamos destrinchar elas e ver todas as informações que nós já temos. A arma botânica Brion foi classificada como uma ameaça B superior, ou seja, acima até mesmo das tão perigosas formigas quimera. Pra entendermos melhor Brion, preciso explicar que o mundo conhecido de Hunter x Hunter tinha 5 grandes nações que estavam unidas no V5. Assim, podiam discutir assuntos que eram de interesses globais. Além disso, a gente também tinha a nação de Ka-Kin, que não fazia parte do V5, mas no momento atual do mangá, ela se integrou a eles, criando o V6. Um dos países do V5, os Estados Unidos da Saherta, enviaram suas forças de elite pra uma expedição ao Continente Negro, passando pelo norte do Lago Mobius. Eles se depararam com um mar de árvores e depois de 400 quilômetros, eles encontraram as ruínas de uma antiga cidade com um misterioso labirinto. Nessas ruínas, eles encontraram ervas capazes de curar mais de 10 mil doenças diferentes, e tudo indica que eles foram nessa direção justamente pra localizar essa erva milagrosa. Entretanto, eles não encontraram somente a erva, como também se depararam com Brion, a arma botânica. Pelas descrições que temos, Brion se parece com uma esfera estranha em cima de um corpo humano. Infelizmente, não sabemos quantas pessoas foram nessa expedição, mas sabemos que só duas sobreviveram. Em Hunter x Hunter, temos uma agência internacional que regulamenta as viagens pro Novo Mundo, que na prática, serve mais pra impedir as pessoas de irem pra lá. Mas o que importa pra gente é que eles têm os restos das vítimas das 5 calamidades, e algumas delas, a gente consegue ter certeza de qual foi a calamidade que a atacou. Porém, Brion não foi confirmado, mas considerando o design dele, dá pra apostar bem alto em uma delas. Entre as vítimas, temos uma que é um corpo humano com a barriga aberta e sem cabeça, levando a crer que essa seja a vítima de Brion. Claro, isso tudo é apenas uma suposição, já que isso em específico não nos foi confirmado ainda, mas pode ser que Brion use os corpos de suas vítimas como hospedeiros pra esfera. Inclusive, uma informação bem curiosa é que pelo sistema de ameaças, Brion parece se tratar de uma espécie e não de um único indivíduo. E considerando que ele é descrito como arma botânica, não é difícil de imaginar que ele possa utilizar os corpos pra produzir novos Brions, ou seja, novas esferas, a partir dos afetados pelo seu poder. Mas novamente como eu disse, tudo isso é especulação, já que sabemos bem pouco sobre Brion, o guardião das ruínas. E você, tem alguma ideia do que possa ser o Brion e do que ele faz? Zobai. Apenas 50 anos antes da época atual de Hunter x Hunter, o reino de Kukanyu fez uma expedição para o continente negro em busca da planta alquímica Metallion. Pra essa expedição, o reino de Kukanyu recrutou vários poderosos Hunters, inclusive o próprio Beyond, o filho de Isaac Netero. Eles foram pra margem sul do lago Mobius, e não é que eles conseguiram achar o tal do Metallion? Pena que ao voltarem, eles pegaram um caminho errado e acabaram contraindo a Zobai, que também ficou conhecida como a doença da imortalidade. E calma, apesar desse nome, a doença é mais perigosa do que aparenta. Afinal, voltaram só 6 pessoas vivas dessa expedição, e entre as que contraíram a doença, só uma sobreviveu. Entre os sobreviventes que não contraíram a doença, temos Beyond Netero, mas não sabemos o que aconteceu com os outros sobreviventes. Na verdade, sabemos sobre um deles, aquele que contraiu a doença, e por mais que a doença seja bem misteriosa, o que ela fez com esse cara foi o que fez as pessoas chamarem de doença da imortalidade. Aparentemente, quem sobrevive a essa doença ganha a incrível capacidade de viver de forma totalmente autossuficiente, se tornando praticamente imortal. Parece bem legal, não é? Infelizmente, é algo bem desagradável, já que esse sobrevivente se alimenta do seu próprio corpo, que é rapidamente regenerado devido à doença. Certamente é algo que não é nem um pouco legal de se imaginar. E pra piorar, a sanidade dessa pessoa acaba sendo fortemente afetada, além de ter um outro sintoma, onde sua pele fica escurecida. O sobrevivente de Zobai, desde que retornou, está vivendo em uma cela no subsolo da Agência Internacional, que regula as viagens ao Continente Negro. E o grande problema dessa doença é que a gente não sabe como ela é contraída, e não conhece nenhuma cura. Ou seja, o simples fato da expedição ter pego uma rota errada dizimou um monte de Hunters provavelmente poderosos, sem chance de combate. E é por isso que Zobai está listada como uma ameaça de Rank B superior. Ah, a propósito, foi por causa dessa expedição que o Netero sugeriu ao V5 pra parar com as expedições ao Continente Negro, devido aos enormes riscos. Mas, pelo menos, eles conseguiram voltar com o Metalion, não é mesmo? Então, na verdade, não. Durante a viagem de volta, a planta também morreu. Ou seja, essa foi outra expedição onde muitas pessoas morreram, e não conseguimos nada em troca, além de vítimas. Papu. A União Beguerosa foi outra das grandes nações do V5 a fazer uma expedição pro Continente Negro. E aqui as coisas começam a ficar interessantes, pois a gente tem números mais concretos. Sabemos, por exemplo, que mil pessoas foram nessa expedição rumo ao norte do Lago Móbils. Apesar de irem pelo norte, ao chegarem em terra, eles seguiram para o oeste, e nessa rota, eles acabaram encontrando um caminho por dentro das montanhas escarpadas. Lá, eles conseguiram encontrar um mineral extremamente raro, conhecido como rocha não nominada. Esse mineral é incrivelmente útil, já que quando submerso na água, ele pode gerar até 20 mil quilowatts de energia por um dia inteiro. Então imagina a economia na conta de luz do pessoal de Hunter x Hunter se conseguissem levar esse minério pra casa. Infelizmente pra essas mil pessoas, aquele local era território de Papu, a terceira calamidade que vamos ver aqui no vídeo. Pelo que a gente sabe, Papu destruiu quase todos, sem esforço algum. Apenas sete sobreviveram a esse massacre. Agora, o bizarro mesmo é como Papu fez isso, já que ele meio que transforma suas vítimas em versões miniaturas, do tamanho de bonecas, com uma aparência bastante grotesca. Além disso, parece que Papu se liga aos alvos com algo que parece ser uma corda, talvez uma língua, pra sugar seus nutrientes, deixando os corpos das vítimas completamente secos. O fato é que pela descrição que recebemos de Jim, Papu parece fazer uma troca entre a vida e o prazer, o que leva a crer que enquanto os humanos estão nesse estado, eles estão sentindo prazer. Isso é reforçado pelo fato de um dos pequenos humanos transformados parecer estar sorrindo, mesmo naquela situação. É dito também que essa criatura consegue domar os humanos e tê-los como seus animais de estimação. A aparência de Papu também é desconhecida, já que a única imagem que temos mostra ele nas sombras. Nós conseguimos ver apenas os seus olhos brilhando e aquela espécie de cabo que liga os humanos a Papu. Mas o que é inegável é que certamente a criatura é muito perigosa, já que ela está classificada como uma ameaça de Rank-A. As informações em volta de Papu são bem misteriosas, mas o maior mistério é como foram encontradas vítimas dele dentro do mundo conhecido de Hunter x Hunter. Pois é, se já não bastasse todo o mistério que rodeia Papu, de alguma forma, vítimas dele foram encontradas e não sabemos exatamente o porquê. Não seria surpresa nenhuma ser revelado que a criatura tem a capacidade de se apossar do corpo de humanos, já que uma das calamidades provavelmente fez isso e atualmente vive dentro de um corpo humano. Mas, e aí? O que você acha que pode significar as vítimas do Papu encontradas no mundo conhecido? Hellbell. A Federação de Oshima fez uma expedição para o Continente Negro, para localizar um tipo de comida que melhora a longevidade. Essa comida se chama Nitro Rice e seria uma grande revolução no mundo. Para localizar o Nitro Rice, eles foram para o sul do Lago Móvios e acabaram passando por um pântano selvagem, que infelizmente era habitado pela temível Hellbell. Sua aparência é de uma cobra, só que com duas caudas, mas o que provavelmente chamou mais a atenção das pessoas que a encontraram não foi esse detalhe, mas sim o grande caroço preto em seu pescoço, que lembra um sino, e foi justamente por isso que deram o nome de Hellbell, já que Hell significa inferno e Bell significa sino. Pelo pouco que sabemos, é dito que a Hellbell tem a capacidade de infectar as suas vítimas com desejos homicidas, o que pode ser extremamente caótico quando a gente pensa em um esquadrão cheio de Hunters poderosos. Imaginem uma cena onde um grupo cheio de Hunters bem preparados e habilidosos se deparam com a Hellbell. Se um deles é infectado e começa a querer atacar os demais, isso já implica em um risco muito mais alto do que só combater a criatura, por isso ela é tão temida. A gente sabe também que dessa expedição apenas 1% sobreviveu, um total de 11 pessoas, então fazendo uma continha rápida, dá pra gente saber que foram enviados 1.100 soldados ao local, onde 1.089 não retornaram. Outro detalhe interessante sobre a Hellbell é que diferente do Brion, por exemplo, a gente não sabe se a Hellbell é uma espécie ou se é apenas um indivíduo, ou seja, pode ser que o perigo da Hellbell seja ainda maior do que a gente imagina. E mesmo sem saber se a Hellbell é uma espécie, só a existência de um único indivíduo já foi motivo pra colocar ela como uma ameaça de Rank A. Aí. De todas as calamidades, essa é a que a gente tem mais conhecimento, ou melhor, que a gente acredita ter mais conhecimento. A República de Mimbo contou com a ajuda da Associação Hunter pra mandar uma expedição ao Continente Negro, ao sul do Lago Móvios, dessa vez com a intenção de encontrar o Trinity Elixir. Porém, a missão não foi um sucesso, pois todos os membros da expedição foram emboscados pelo A.I. Não sabemos quantas pessoas foram enviadas, mas sabemos que apenas três delas retornaram com vida, mas sem sanidade e também sem o tal Elixir. Isso aconteceu após uma disputa ou luta ainda desconhecida, onde todos foram massacrados de alguma forma pela calamidade A.I. Uma forma de vida gasosa com apêndices semelhantes a membros que se estendem de seu corpo. Mas o mais interessante é a forma que as vítimas encontradas do A.I. ficaram. Isso te lembra alguma coisa? Pois é. Pessoas que tiveram seus corpos retorcidos como se fosse uma corda. A gente já viu exatamente essa cena antes com as vítimas do poder da irmã do Kilua, a Aluka. E nos foi confirmado que além das vítimas da expedição, foram encontradas várias pessoas nas mesmas condições no mundo conhecido de Hunter x Hunter. Isso daqui é teoria, mas vamos ser sinceros, até a própria comunidade de Hunter x Hunter já considera isso como uma verdade, que é sobre o outro ser que vive junto da Aluka, no caso a Nannica, ser uma das cinco calamidades, sendo um dos A.I. Outra coisa que parece apontar muito nessa direção é a descrição do A.I. Desejo de codependência, a forma de vida gasosa, A.I. E a gente sabe que a Aluka e a Nannica estão dividindo o mesmo corpo, e obviamente isso acabou prejudicando a pequena Aluka, já que devido aos perigos de seus poderes, ela teve que passar grande parte da sua vida isolada. Além do fato de que ambas já se mostraram muito apegadas ao Kilua. Caso você não acompanhe Hunter x Hunter ou tenha se esquecido, o poder da Aluka é realizar desejos. Pois é, mais um forte indício de que a calamidade A.I. pode estar em seu corpo. Inclusive já foi até confirmado que o local de origem dinâmica é o próprio Continente Escuro. Isso por si só não prova nada, já que existem muitos outros seres habitando lá, porém temos muitos outros indícios sobre isso. O próprio Netero já foi em uma expedição não oficial ao Continente Negro, ao lado do Zig Zoldick, que provavelmente é o pai de Zeno. Já que ele foi mostrado sendo de uma geração anterior, apesar de isso não ser totalmente confirmado. E se um membro da família Zoldick já esteve no Continente Negro, significa que de alguma forma ele pode ter sido a chave pra um possível A.I. vir para o mundo conhecido e possuir a Aluka. Porém, se realmente isso for verdade, faz até muito sentido terem sobrevivido só três pessoas na expedição oficial, já que os poderes da Nânica são catastróficos, como a gente pode ver. Sendo a mesma criatura ou não, o fato é que o A.I. está classificado como ameaça de Rank A, ou seja, extremamente perigoso. E essas foram as cinco calamidades do Continente Negro de Hunter x Hunter. Bom, pelo menos por enquanto, né? Afinal, os personagens estão indo novamente pro Continente Desconhecido, e dessa vez por uma nova rota. Ou seja, existe uma grande chance de nos depararmos com uma nova calamidade daqui uns tempos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele ultra-like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Assim você ajuda a gente a continuar a crescer. Agora eu já fiz a minha parte, o resto é com vocês. Quero ver nos comentários quais as teorias que vocês têm sobre as calamidades, e o que acham que elas realmente são, se vão ter importância maior, e se vamos ter a sorte de encontrar alguma delas durante essa nova expedição. Ou melhor, o azar, né? Hum, e então é isso, eu vou ficando por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!